Seu joguinho não me convém No seu palco não vou atuar Com o papel que quer me dar Do falso, do vilão, oh não Perfeito crime você faz Vou se rir enquanto mentir Mas disse que a arma é minha Mas não irá se salvar, oh não Pois aprendi a me depender dos seus ataques Voltei da morte outra vez pra eliminar você Está na lista de pessoas que vão me pagar Já foi ele, já foi ela, agora é você Oh, o que me faz fazer O que me faz fazer O que me faz fazer O que você me fez fazer Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo